Eita, cadê meu telefone? Cadê meu Deus? Cadê o telefone? Desde quem será? Uma hora dessa, rapaz? Alô! A paz do senhor, meu amado, tudo bem? Tá repreendido, meu irmão Deus tem suprido as minhas necessidades Vai seu tribo fundo do inferno Vê se eu vou me meter num negócio desse O povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar e ganhar O povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar Mais uma vez, mais uma O povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar e ganhar O povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar e ganhar Eu quero honra, mas não vou lutar pelo metal que desonra Eu quero a vida, mas não vou lutar por comida e bebida Eu quero a paz, mas não vou lutar pela que o mundo traz Eu não quero o que é meu, mas daí a César É o que é de César E daí a Deus, o que é de Deus, o povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar Mas o povo do bom Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar Mas o povo de Deus vai lutar 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 Eu vou vencer este mal que só pensa em grandeza e poder Enriquecer medo de morrer Eu vou usar a minha arma secreta que leva pra luz Seguir Jesus com minha cruz O povo de Deus vai lutar Mas o povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar Mas o povo do bom Deus vai lutar O ovo de Deus vai lutar Eu quero honra, mas não vou lutar pelo metal que desonra Eu quero a vida, mas não vou lutar por comida e bebida Eu quero a paz, mas não vou lutar pela que o mundo traz Eu não quero o que é meu, mas dai a César O que é de César, e dai a Deus, o que é de Deus O ovo de Deus vai lutar O ovo de Deus vai lutar O ovo de Deus vai lutar Irmãos Eu vou vencer este mal que só pensa em grandeza e poder Enriquecer medo de morrer Eu vou usar a minha arma secreta que leva pra luz Segue Jesus com minha cruz O ovo de Deus vai lutar O ovo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar O grupo artigo vai lutar O povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar O povo de Deus vai lutar Levanta a mão direita e diga eu vou ganhar Cadê Popó? Cadê Popó? Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Vem cá, pó! Cadê o bonequinho do telão, meu irmão? Cadê? É! É! Vem cá, pó! Pózinho! Vem cá, pó! Ai de mim, se o Senhor não estivesse comigo Ai de mim, se o Senhor não vier proteger O meu inimigo é bem mais forte que eu Mas o Senhor vai descer pra lutar e vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer E o inimigo outra vez vai perder O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer E o inimigo outra vez vai perder Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder Ai de mim, se o Senhor não estivesse comigo Ai de mim, se o Senhor não vier proteger O meu inimigo é bem mais forte que eu Mas o Senhor vai descer pra lutar e vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer E o inimigo outra vez já perder O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer E o inimigo outra vez já perder Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder Vai levantar pra perder Vem comigo O diabo vai tentar roubar Tudo aquilo que o Senhor me deu Mas eu não vou me preocupar Eu confio no Deus que me deu Tudo que eu tenho foi Deus que me deu Ele traz uma espada na mão Uma espada de fogo e poder Essa espada não é pra ferir Não, não Essa espada é pra me defender O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer O meu Senhor vai lutar pra vencer O inimigo outra vez vai perder Vai perder O inimigo outra vez vai perder Vai perder O nosso inimigo outra vez Ele vai levantar pra perder Vai lutar pra vencer O meu Senhor vai ter O meu Senhor vai segur Eu não vou me levar Obrigado.